Amigos, estamos aqui de volta no Lovely Pingo e Pingo está aqui para anunciar um novo vídeo, né Pingo? Fala oi pessoal! Hoje vamos fazer uma receita bem diferente, com cara de criança, mas que todo adulto gosta. Oi pessoal, hoje a receita se chama Delícia de Oreo. São três ingredientes bem simples e bem fáceis de fazer, não precisa levar ao forno e é maravilhoso, delicioso. E vocês vão adorar, tenho certeza. Os ingredientes que nós vamos usar é biscoito Oreo, eu vou falar na quantidade quando for fazer a receita. Vamos usar chocolate branco, que vamos derreter e vamos usar creme de queijo, o famoso cream cheese. Bom, aqui nesse pacote de biscoito Oreo tem 400 gramas, eu vou usar só a metade da receita, que são 200 gramas. Então vou abrir aqui e vou começar o processo de tirar todo o biscoito, colocar dentro de um saquinho Ziploc e vou quebrar o biscoito para vocês verem e começarmos a receita. Olha gente, o biscoito Oreo, 200 gramas, já está no meu pacote Ziploc e agora eu vou começar quebrando ele. Dessa maneira é mais fácil, porque você não faz tanta sujeira na sua cozinha. Depois eu vou entrar a bater na batedeira para unir com o creme de queijo. Gente, aqui já está todo o 200 gramas de biscoito Oreo, quebradinho, com o recheio e tudo. Agora nós vamos adicionar um creme de queijo, o famoso cream cheese, são 200 gramas. Então você procura colocar ele em uma temperatura ambiente, não deixa ele estar tão gelado, porque é difícil de você conseguir unir com o biscoitinho. Mas a gente vai primeiro dando só uma mexida e fazendo ficar todo homogêneo, depois vamos fazer com a batedeira, tá bom? Vamos começar aqui o processo. Meus queridos, olha aqui, eu consegui fazer a mistura ficar um pouco homogênea, mas de forma mais dura, né? Porque eu fiz só com uma espátula, ainda tem um restinho de biscoito Oreo aqui embaixo. E agora eu vou bater com a batedeira. Pronto, agora eu vou começar a bater. Gente, agora eu vou começar a fazer as bolinhas do biscoito Oreo com o cream cheese, com o creme de queijo. E vou colocar no recipiente, porque vamos levar ao congelador por 10 minutos. Se vocês já estiverem gostando do vídeo, vocês podem dar um like. Quem não estiver inscrito, se inscreva. O final dessa receita é maravilhosa. Todo mundo gosta. Bom, gente, aqui já estão preparadas as bolinhas delícias de Oreo, recheada com creme de queijo. Eu vou levar ao congelador por 10 minutos e volto para mostrar a vocês o restante da receita. Bom, meus queridos, agora eu vou para a nova etapa da receita. E eu vou derreter esse chocolate branco. Você pode comprar o chocolate branco que você gostar, da sua preferência. E eu vou levar ao micro-ondas, que é mais fácil. Mas você pode também derreter em banho-maria. Olha, aqui a delícia de Oreo já está devidamente gelada. Eu deixei no congelador por 15 minutos. Eu falei 10, mas deixei um pouquinho mais. E aí eu derreti o chocolate branco. Eu comprei um pacotinho de chocolate branco de 283 gramas. E aí se você fizer uma receita maior, você derrete mais chocolate branco. Pode ser em barra ou da sua preferência. E eu derreti o meu no micro-ondas, mas você também pode ter a opção de fazer com banho-maria. Fica a seu critério. Bom, gente, eu coloquei a minha receita num papel alumínio, porque esse aqui ele tem dupla face. Então eu coloquei no lado que ele não cola. Mas vocês podem usar, bem mais prático, colocar num papel manteiga. Com certeza ele não vai aderir à sua receita e vai ficar bem soltinha, tá bom? Como esse meu aqui ficou. Agora eu vou começar o processo de melar cada bolinha de óleo, que é recheada com o queijinho, né? E vamos voltar para o congelador depois, só para poder endurecer também a parte branca do chocolate. A finalização dele é muito gostosa, vocês vão adorar. Bom, meus queridos, aqui já está todo enroladinho com o chocolate branco, que estava aquecido. Eu passei em cada bombonzinho óleo e eu ainda fiz esse mimozinho. Coloquei um biscoitinho óleo em cima de cada um dos bombonzinhos. Aqui onde eu moro, eles vendem um mini óleo. Não sei se vocês vão encontrar aí, mas se vocês não encontrarem, não tem problema. Porque a receita já está maravilhosa com o queijo dentro do biscoito óleo. Agora eu vou levar ao congelador por mais 10 minutos e está pronto para comer. Olha aqui, meus queridos, a delícia de óleo está pronta para comer. Essa minha receita rendeu 20 bombons delícia de óleo com queijo. E tenho certeza que vocês vão adorar. Coberto com chocolate branco. E o sabor é maravilhoso. Tenho certeza disso. E agora eu vou provar um. Essa delícia. Perfeito. Gente, maravilhoso. Maravilhoso, muito bom. Vou colocar aqui na lateral porque está mordido. Eu gostaria que vocês não perdessem de fazer essa receita. É maravilhosa, muito prática. Não precisa ir ao forno. 20 minutos está pronto. Muito bom, muito gostoso. Gostaria de agradecer a vocês a participação de terem assistido o vídeo. E tenham um bom dia e uma boa noite para todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada. E aí, por favor, pessoal, que eu vou fazer essa receita. E aí, por favor, que eu vou fazer esse esse vídeo.